O que que tu acha de tu fazer jungle? Eu vou tancar isso aqui, velho. E eu vou tancar com maestria. Devorou, devorou. Qual o tanque que você quer? Ah, tem que saber, mano. Você que vai escolher meu pick também. Vê qual é o melhor e você fala qual que é o melhor pra combar, entendeu? Vê um que você acha bom e... Eu pensei, cara, isso aqui, ó. Pode pegar. Vai ser bom contra o Tigreal. Né? O Tigreal vai passar o pick dele. Nossa, mano. Ah. Ah, Zé. Eu não mereço isso, não, velho. Não, não é cheio de estratégia. O cara vai e faz isso, velho. Eu não mereço isso, não, mano. A Hayana Sight tá uma porcaria, hein, velho. Ele tá gastando energia desumana. Ele vai jungle mesmo? Acho que vai. Bom, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E com esse Cyclops Jungle aí, é o Ferreira. Mano, não dá bom não, velho. Não, eu vou de Hayana contra o Claudio. É o Aldous na saída. Cara, tu vai ver o que esse boneco aí tá gastando de energia, Zé. Tem um Hayana? Tá ligado que ele tá um long work, né? Ah, tá. Por isso que ele tá feio agora. É. O Aldous é uma super, mano. Mano, bota caçar, bota caçar. Não, o Cyclops botou. Nossa, mano, o Cyclops tirou. Boa, tira! Nossa. Ah, mas esse moleque aí também, ele tá de tiração, né? Ele tirou o caçar faltando 5 segundos, velho. Ah, ele viu que eu botei o bagulho direto de eliminar, pra ele já não se confundir. Nossa. Ele vai e faz isso, mano. Nossa, mano. Pede a jungle, velho. Já que tu tá de smite, fala, velho, agora eu vou jungle. Não, sim, sim. Porque aí já deu pra ver que o maluco não sabe jogar. Nossa, velho. O que o cara fez, mano? Falcando 5 segundos, o maluco vai emitir o bagulho e é isso. Nossa, mano. Ah, e é pra lascar não mais, velho. Ah, ele foi na side lá. Tem que se ligar no Tigreal aqui, velho. Sim. Figurou daí. Nossa, ele tá muito bonitinho. O... O Raié. Os maluco começaram no blue. Alô, ele já começou dando meia barra aqui, já. Eles começaram errado, velho. Mano, cadê eles, mano? Eles não estavam no red nem no blue. Não tô entendendo. Ah. Lagou aqui. Dá pra matar. Eu puxo ela ali, velho. Eita, mano. Nossa, o Raié tá meio rápido, não sei. O Raié tava roubando teu red, eu acho. É, foi isso mesmo. No Raié, tu é o Raié? Ela te ligou um bloco aqui, velho. Claudio tava roubando teu red. Mano, peraí. Quem é o Jungle? O Borg é o Jungle? Mano, que confusão, velho. Tá muito estranho o começo de partida, mano. Mas é isso. Mas eu não entendo. Nossa, mano. Tá começando a lagar. Eu jogo... Não dá pra jogar nesse horário, cara. Trava pra você? Mano, eu não consigo jogar, velho. É full lag. O meu eu tiro um pouco, às vezes. Nossa, mano. Só matar. Ó! Não acredito. Mano, eu roubei no ataque básico. E eu tô jogando a noite, cara. E a noite tá de boa, tá ligado? E a tarde, full lag. Será que é o servidor ou...? Eu não sei, cara. Tipo, eu moro quase na Argentina. Então, pra mim, pode ser o servidor. Sim. Eu tô longe do Rio, tá ligado? São Paulo, esse bagulho assim. Boluco. Ai, que... Tu mata? Mata, mata, mata. Borg tá ali. Meu Deus. Posso puxar alguém aqui, velho. Eu volto. Ô, louco, o que eu tô fazendo, velho? Eles vão ir no teu buff. Não, não vão, não. Tem que cuidar o head lá, velho. O Grão me salvou do dano do maluco ali. Nossa, mano. Não acredito. Pô, a gente tem uma lua e a gente tem que ganhar o early, mano. O lua e a só usa dois botão, velho. Sai que o outro morreu. Pá, aqui tu deixou o cara ultado. Deixa eu fazer o que quis ali. Galera, dá dano, mano. Tá vendo que o Aldous vai ultar? Centro sarrafo nele. A lua e não vai ir, velho. Só que os cara tá miado. Eu vou segurar a Terto, mano. Borg eu tô. Boa, roubou, roubou, roubou. Dá pra virar aqui, velho. Tô aí. Eu posso continuar ali na play. Vem no head deles, mano. Vem, 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 vem. Toma aí, mano. Vai spam muito isso aí, velho. Vou tancar isso aqui, então. Tô com medo da ser andando cagar aqui. Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes. Nossa, mano. A MUTU tá roubando pros caras. Ô, MUTU, a gente tem skin em MUTU. Rouba pra nós. Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes. Se o Franco aí só flasha pra frente, é outra, amigo. Foi o que eu fiz, né, Guerra? Eu flechei pra frente e eu tei no cara. Calma, galera. Calma, galera. Nossa, mano. Ai, não. Ô, não. Sem maldade. Tirado o dano do Rael. Algum bagulho ia acontecer. Ah, não. É que eu tô sem item também, né? Mano. Eu joguei demais aqui. Demais, velho. Quer jogar, Guerra? Bora, bora. Véio. Deixa eu achar vocês aí. Não, eu joguei o fino no Aldous aqui agora, mano. Nossa. Parei ele no Rai. É, eu botei a corrente nele, já puxei, já chamei de meu nego e... Tá com alguma coisa, Nubi? Ou não? Cara, o Rael tá estranho. Não, o Franco, o Franco mudou. O Franco, não. O Franco, a impressão é que daqui a corrente ele joga por cima, ó. Sei lá. Mas não mudou nada. Ele tá... É o mesmo Franco. Roubaram o meu head? Tão roubando todos o teu head. Só que tu roubou o deles, então... O nosso bote é um saque que tu precisa caçar, né, mano? Ui, ui. Eles tão aí. Nossa, vai dar ruim. O Paquito desceu até aqui, né, mano? Custa descer no rolê e ajudar, velho? Não dá pra entender. Ele desceu até aqui e voltou pra lá, ó. Ele perdeu a torre, né, mano? E o Aldo destaca pra caramba quando ele farma a torre, assim. Claro. Então jogou muito. Ah, já era, já era. Cyclops de smite na side. O maluco tá fidando lá. 0-3, já. Já era. Nossa, caiu um nível de handle aqui embaçado, velho. Ô, eu tô 3 num de Franco, mano. O cara tá conseguindo fidar numa partida dessa, velho. O inimigo abateu a cartão. A Luaifu, o inútil também, no mid. Não, o inimigo vai sair vivo. Luaifu ruim aqui, velho. Moleque quebrado e o cara não sabe jogar. Nossa, meu Deus, mano. Ô, Zé, que isso? Ô, mano, deixa o Aguiar fazer jungle, mano. Você tá dormindo aí, velho. Tá em câmera lenta, Zé. Ô, o Zé tá a 2 km por hora, velho. Pensamento do Zé. Olha os inimigos. Não, ele tá deixando os caras miados, mas não dá, mano. Nossa. Pra fazer isso aí. Eu entendo, Zé, cara. Ele deixou o Cloud, mano. Faltando, tipo, um ataque básico. Mas é que é 3v1 ali. Porque o Zé entrou e o Cyclops não vai. E eu não tava perto. Vou pegar esse red aqui. 100% da Play tá falando esse pão. É. Ah, pegou em mim. Não. Tô contigo aqui. Acho que nossa melhor opção é... Tentar levar esse mid. Deu até de frente com esses caras aí. Não tá dando não. Não. Posso flashar pra frente e pegar alguém. Vem, Zé. Nossa. Ah. Onde você tá matando o Cloud, mano? Ele tá farmando muito. Vamos, 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 vamos. Ele tá de edge, mano. Ele não tem batismo. Vem comigo que a gente mata. Mas você falou pra matar o Cloud. Tá indo top, mano. Mano, eu falei pra nós matar o Aldo. Que ele tá... Oxe, velho. Oxe, mano. Uta, Cyclops. Meu Deus do céu. Mano, não tem condição de fazer play com esses moleque, mano. Ele tá vendo que eu tô agancando, mano. Aí, mano, ele... Não dá, velho. Isso é o Glória, amigo. Isso é o Glória. Não dá, mano. Ô, o cara tá vendo que eu tô agancando, velho. Ele tá vendo, mano. E fica usando ataque básico na wave. Todo cagado, bugado. Eu vou deixar morrer essa porra aí. Não, eu entendi por que ele tá muito cagado no jogo. Porque ele fechou a bota de coisa e foi pra além, mano. E ele com bota de selva. Sim, ele não devia ter feito a bota de selva. É, ele não farmou os primeiros cinco minutos. É, o Aldus é horroroso, mano. Tipo, o Aldus da e vai o, tá ligado? Não sei por que tá começando a aparecer Aldus, mano. Um Aldus ruim que tá aparecendo. Olha o nosso time, mano. Cara, o nível dos random tá... Surpreendente, velho. Parece GM, velho. Ô, maluco, 0-4. Tipo, ele não entendeu que ele foi side. Então, mano, não faz a bota de jungle, tá ligado? Ele meteu a bota, mano. Nossa, acabei de ver uma coisa aqui que eu não tinha reparado. Joga a sombra aí, Zé, só mais rapidão. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Mano, eu tô 4-1, velho. Você tá jogando só a sombra ou, tipo, fazer alguma coisa? Não, não. Na sombra tem, tipo, um reloginho, mano. Um número. Vamos, Cyclops, aqui, meu querido. Vem, velho. Mano, como é que pode, mano? Você viu lá agora também? Quando você jogou? Reparou? O pior é que eu não reparei, mano. Repara, mano. Tem, tipo, um reloginho com número, tá ligado? Ninguém aqui, velho. Ah, mano, larguei, larguei. Não dá, mano. UTA, velho! Vamos entender, Cofi, mano. UTA, praga! Muito bom, mano. O segundo gank que eu dou nesse maluco, ele não faz nada, velho. Meu Deus, mano. Meu. Chega lutando, velho. Como é que pode ser tão burro, cara? O moleque tem um Cloud full stack na frente dele, em vez de ultar pra imobilizar o cara pra eu pegar, não. Ele fica esperando eu acertar, que é o mais difícil. Pra ele. É uma burrice assim, mano. Mano, eu vou lá de novo, velho. Vamos ver, o que ele vai fazer. Você vai ter um infarto. É, mas eu não vou ir, velho. Você vai ter um infarto, cara. Eu abandonava. Meu Deus. Mano, ele não participou da TF. Ele ficou limpando a Wave, mano. Mandando figurinha meu. Mano, eu vou infartar, velho. Mano, já falei pra não arreder isso aqui, tio. Ai, velho. Como é que pode, mano? Mano, essa aí, velho. Só tem uma solução. Gente. Então, tá ligado? Eu não tô nem mistério, cara. Porque, tipo, alguém... Não tem o que fazer. Mano, o cara é literalmente quadrado. Ele não nasceu só. No mapa, tipo, não é que não sabe usar skill e tal. Ele não sabe andar, o boneco. Eu tô telando, sabe? É ruim, mano. É o ferreiro, irmão. Olha a minha jogada, velho. Olha a minha jogada. Olha a minha jogada, irmão. Ih, passa o moro. Nossa, pô. Até uma hora que ele foi lutar no cloud, ali eu tô no bichinho verdinho lá da céu. Tá bem, menino. Ai, sai de mim. Olha a jogada que eu fiz aqui, velho. O bagulho mais lindo do mundo, velho. Puxei, flechei, meti. Ó, o último maluco, perdi mortal. Borg morreu. Aí você vê o Cyclops. Tá lá. Os outros tinham roubado, né? Olha, repara na sombra aí, Zé, pra você ver. Você não tem um reloginho agora. Tinha isso antes? É, esse negócio ao contrário, eu não lembro, na real, mano. Eu acho que não. Essas marcas no chão, né? Eu acho que não, na real. Porque eu não lembro onde. Nossa, o que que essa Lui tá fazendo, mano? Sei lá. O Cloud é bem ruinzinho, velho. Quer mandar figurinha e tal, é bem ruinzinho. Ó. Ó o nível, mano. Tá perdendo pra ir, velho. A gente tá perdendo pra esse cara, velho. Essa jogada. A gente tá perdendo pra esse cara. Eles tão lorde. Mas é, é. Tô indo, mas já foi. Ah, não me matei pra nada. Matou não, sai fora. Ó, o que que tu ali, velho? Ó, mano. Quem tá ditando Natália é você? Qual que é a bosta na cabeça desse menino? Olha a outra vez que ele ditou isso, já. Olha lá, o cara tá puto, mano. É, não dá pra entender, velho. Natália, você? Natália, você? Verdur. Nossa, ele quase morreu, mano. Ele quase morreu, mano. Que ódio dessa merda. Sai daí, Paquito, retardado. Ó, tigreão, 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 tigreão. O que é que tá aí, tio? O tigreão tá aqui, ó. Eu sou ridículo de... Mano, que partida é essa, mano? Que nível é isso aqui, velho? Sei lá, velho. É o ML. É a bagunça do GM, hein? Ó, tô fingindo que tô off aqui, ó. Vocês foram no evento pegar o herói novo, né? Não. Que herói? Que herói? Tá dando já o suporte lá. Florinho? Não tô sabendo. É, aquele que o Arca fez cosplay? Não sei nem... Mano, eu não vi o vídeo. Olha os caras lá, velho. Olha os caras que a gente tá perdendo, velho. Mano, não é possível, velho. Mano, meu, te cancelou, velho. Simplesmente isso. É isso, rapaz. Cola, Guiari. Cola, Guiari. Carrega nós nessa porra. Tá terminando. Tá terminando. Não deixa o minho entrar, Paquito! Meu Deus, mas é muito burro, velho. Mano, não é isso aqui não, um ser humano, velho. Olha aqui, velho. Eu tô vendo a play do Paquito, peraí. Olha o ver. Não é possível, velho. É um cachorro jogando, velho. O Paquito foi no Aldous, mano. Não dá pra entender o que ele fez, mano. Esse vídeo aqui vai pro ar, velho. Não, não, não. Para, para, viado. Vai pro ar. Esse vídeo vai pro ar. Vai pro ar. Esse vídeo aqui vai pro ar, mano. Não, mano. Pelo amor de Deus. Olha lá. Mano do céu, velho. Esse vídeo vai pro ar, velho. Pelo amor de Deus. Mano, mas como é que pode, velho? Olha, mano. Olha lá. O que vai processar nós se ver o vídeo. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, irmão. Meu Deus, Ferreira. Meu Deus. Vem cá.